Lembrou esse momento aqui. Pô, é sacanagem isso, cara. Eu tô rindo. Ai, primeiro que... Porra, não tem jeito, cara. Cara, geral pula pra caralho. Ficou muito feliz. Olha isso, cara. É geral muito feliz, mano. Olha isso. E a galera se divertiu. Às vezes machuca, né? Ah, ah, ah. O cara é impressionante. E olha, foi... E ele tá...